Uau! Minhas preciosidades! Vamos começar! Vamos começar! Preciso encontrar algo! Ah! Missão cumprida! O quê? Ei, eu tô dormindo! Acorde! Acorde! Pare com isso! Saia! O quê? Cadê a água? Ah! 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 Ah não! Ai meu Deus! Bom dia! Tô pronta! Ah! Que calça horrível! O quê? Como você fez isso? Nada demais! Ah! Preciso pentear meu cabelo! Oh! Meu favorito! Para de puxar meu cabelo! Michel comprida! Que peninha! Eu? Como você ousa? Novo concurso, pessoal! Oh, eu quero participar! Certo que vou ganhar! Você? Eu que vou ganhar! Me desculpe, pessoal! Oh, legal! Sim! Vermelho combina comigo! Nada mal! Eu preciso de mais! Ah! Vamos começar! Ah! Aham! Aham! Mua! Aham! 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 Preciso de ajuda! Aham! Ah, perfeito! Moça! Por favor, preciso da sua ajuda! Eu vou resolver isso! Sim, por favor! Vamos começar! Ai, meu Deus! Opa! Terminei! Vamos conferir! Você está demitida! Boa ideia! Isso deve resolver! Vamos lá! Vamos! Muito melhor! Olá, pessoal! Vejam só as minhas pernas perfeitas! Uau! Que pernas lindas! Eca! O que eu posso fazer com elas? Uau! Legal! Ei, olhe para mim! Você está tão engraçado! Atchoo! O que você fez? Uau! Ficaram melhor em mim! Tchau! Sério? Ah, não! Preciso dar um jeito nisso! Oh, legal! Ah, tem o quê? Ei, eu não me atrasei! Vamos começar nosso concurso! Boa sorte, pessoal! Obrigada! Ah! 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 Ei, você roubou minha vitória! Vamos! Então o vencedor é... O vencedor! Parabéns! Ah, não! Perdemos! Perdemos! Mas seis! Eu tenho que me arrumar! Cinco horas antes da festa! Ah! 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 Cadê a toalha? Ah! 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 Aqui está! Ah! 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 Meus olhos! Ah! 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 Assim é impossível! Ah! 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 Eu não posso ir à festa do Chris assim! Ah! 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 Melhor! Oh, meu Deus! Não! Eu sou um gênio! Isso vai funcionar! Ah, minhas sobrancelhas! Não! O que poderia ajudar? Creme depilatório Isso só acontece comigo! Babaca, quero dizer mais! Cris postou uma nova foto Vou conferir! Preciso de unhas assim! Qual escolher? Para ocasiões especiais! Perfeito! Quatro horas antes da festa Preciso pressar! Opa! Isso não pode acontecer! Não! Não funciona! Preciso me vestir! Que horas são! É hora da maquiagem! Certo? Espere! Não combina com o vestido! Sim, você tem razão! Preciso experimentar todos! Não! Perfeito! Sim, certo! Obrigada pela ajuda! Esse é o nosso novo estilo, baby! Divirta-se! Lily, você é tão linda! Sério? 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 O que eu fiz? Três horas e trinta minutos antes da festa Preciso de uma roupa nova! Brilhante demais! Uau! Muito básico! Será que isso é meu? Ah! 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 Eu sabia! Ah! 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 Consegui! Uau! Não, agora não! Não tenho mais tempo! Cheio! Ah, não, não! Uau! Isso deve funcionar! Aham! Legal! Legal! Vou procurar a ajuda de especialistas! Contorno é tudo! Desculpe! Próximo! Rosa e pimenta! Fala sério! Próximo! E? Peggy! Uau! É disso que eu preciso! Aham? Uh! Gostei dessa maquiagem! Ah! Ah! Chloe! Não está funcionando! Lele! O que foi? Lele! Abra a porta! Ah! Acho que vai dar tempo! Por favor! Por favor! Por favor! La-la-la-la-la-la! Ellie! Ellie! La-la-landa! Ellie! Chloe! Chloe! Mas temos outro banheiro! Ok, enfim... Eca! Meu cabelo tá perfeito! Agora vou ter um ótimo corte de cabelo! Vou deixar de cabelo uma belezura! Meu grande prêmio! Meu cabelo! Que bobinha! Observe a prenda! Observe a prenda! Vê! Não! Eca! O que aconteceu? Ela acabou comigo! Estou me arrumando para o meu encontro! Qual eu devo usar? Preciso me arrumar! Oh! Tá faltando alguma coisa! Hmm... Já sei! Que tal isso? Aham! Oh! Uau! Oh! É disso que eu preciso! Oh! Bem melhor, gata! Ela tá falando sozinha! Mas você também tá! Shhh! Oh! Ah! Oh! Ah! Ah! Então... Vamos tentar de novo! Hmm... Ah! Não! Ai! Ah! 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 Isso é demais! Ah! 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 Oh! Não consigo fazer isso! Ah! 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 Gostou? Ah! 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 Tô atrasada! Ah! Estas! Ah! Ah! O quê? Eu não vou desistir. E essa? E essa? E essa? Sério? Já sei o que fazer. Ah! Te peguei. Vamos! Vamos! Oh! Não pensei nisso. Agora sim, bem melhor. Que interessante! Que interessante! Chloe! Chloe! Pare de pegar minhas coisas! Ops! Eu sou uma sinalça! Quem é o próximo? Eu! Olá! Pronta? Ah! Isso vai acabar em um instante. Eu me sinto estranha. Espere! É pra você! Obrigada! Nada mais de noites pra você! Estou encrencada! Vamos deixar o sorriso dela perfeito! Ah! 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 Lili! O que houve? O aparelho, ele machuca! Ah! Ah! Isso pode ajudar. Ah! Obrigada, mãe! Estão cancelando! Lili! Para! Ah! 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 Não! Ok! Fiquei legal, pelo menos! Ah! 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 Lili? Eu estava procurando elas. Querida, você está bem? Deixa eu conferir. Para! Homem de ferro! Você está bem? Oh, lindo sorriso. Sim. Talvez não seja tão ruim. Vamos conferir de novo. Menina, agradeço por você ter dentes. Talvez ela esteja certa. Estragou minha camiseta favorita. Desculpa. Pobre do meu Cris. Não se mexa! Você está brincando? Você está brincando? Fique longe de mim. Espere! Temos a mesma aula. Lili? Estou ouvindo. Quer levar suspensão? Senhora? Continue. O verão foi... Desculpa. Foi ótimo. Vamos deixar ela famosa. Eu aproveitei muito o verão. Eca! Você está maluca? Desculpe. Pare de falar. Pobrezinha. Pobrezinha. Espero que ela não venha aqui. Eu tenho que tirar isso. Oh, é mesmo? Ups. Essa... Quem fez isso? Garotas e garotos, participem da competição escolar de música E ganhem dois ingressos para o meu show Vejo vocês lá Eu vou nesse show Eu também Desculpa Quem é o próximo? Eu não vou a lugar nenhum Vamos Ok Uau Todos são tão legais Sorria mostrando os dentes Lily, eu preciso de um sorrisão Diga olá pra sua vovó Oh, vovó Preciso me livrar desse aparelho Oh, uma balinha não vai fazer mal Pega o que for, mas não toque nos meus dentes Tire isso Mesmo? Ah Pronta? Leia isso Cuidados com o aparelho dentário Eu não posso tirá-lo Desculpe Uau, eu deveria fazer esse trend Muito legal Vou praticar essa noite Talvez a Rony queira fazer junto Parece fácil Parece fácil Sim Bom O que está acontecendo? O que é isso? Algo está acontecendo Unhas Eu sou uma gata Não Concurso de beleza Você nunca vai ganhar Eu preciso ganhar Eca Tenho que limpar essa bagunça Esquisitona Ok, vamos começar a aula Que chato Oh 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 Não Como isso pode acontecer? O que você está fazendo? Sinto muito Detenção Gabinete do diretor Ah Uau Uau Aqui Peixinho, peixinho, peixinho Até logo Ok, tchau, tchau Ok, tchau Nós falamos depois Oh, você está aqui Ah, aqui está minha caneca Como você veio parar aqui? De volta ao aquário Ufa Tudo bem, mocinha Estou realmente decepcionado com você Esse não Não? Aqui Concurso de beleza Menos cinco pontos Menos cinco pontos Então, hoje é o teste final Boa sorte com o teste Ah 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 Primeiro passo Acabou o tempo Ainda não terminei, professora Como eu disse O tempo acabou Seu teste Um F Eu odeio essas unhas Ei Ah Eca Com licença Me empresta isso O que você está fazendo? Eca Meu precioso Bem Uma banana tão saborosa Uau Uau Sempre caindo nas patas Oi Oi Hora do almoço Uma unha quebrada Desqualificada Minha linda unha Vamos dar uma ajudinha De novo Vamos ver se você consegue Resolver isso Ok, professora Isso vai funcionar O que? Me ajuda Tudo bem Ah 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 Fácil Um a mais Para Judy Ah 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 Terminei Ah Ah Judy Ah Ah